Fala galera, aqui é o Fernando Motto e mais um vídeo Fazendo o meu terceiro test-ride na Super Tenerê, hein galera Ó, essa é 2012 Beleza? É lá da Center Moto, da loja Center Moto Em Botafogo, quem quiser comprar Tô fazendo um vídeo aqui Beleza, cara? Tô fazendo um teste aqui nessa moto aqui, na verdade, não é minha não Tô vendo qual é a dessa aqui, ó Tô gostando, tô gostando É isso aí Valeu, valeu Ajeitando o espelho Essa é 1200 Mas essa aqui é mais pra ferro de viagem, né Ela não é esportiva, essa aqui já é outro estilo, né É isso aí, valeu, valeu E vamos lá, galera Tem que acostumar com a moto, claro Tô pegando essa moto aqui Pela primeira vez, né Em um ano e meio Então ainda não peguei a mão, claro Pegando de primeira a moto, né E vamos lá Mas isso aqui Eu sempre falo Demora um mês pra você dominar a moto Essa aqui em uma semana eu já tô dominando É muito fácil de pilotar De cara eu já falo Cara Moto fácil de pilotagem Pra cacete Extremamente confortável Isso aí é sem dúvida nenhuma, tá Muito, muito, muito boa Eu já fiz um test ride nessa moto aqui, tá Que foi um dos mais vistos aí no meu canal, inclusive Ó Parece um avião, meu irmão Acelera aqui, a moto vai A principal coisa que eu gostei dela É o seguinte A sensação de peso É Cara A moto parece Uma Nem parece que é mais leve Do que uma 800 cilindradas É impressionante, galera A sensação de peso dela É muito boa É muito leve Isso, cara Eu tenho certeza Quem tiver Sabe o que eu tô falando Não parece nem, cara Nem, nem de longe Que a moto pesa o que pesa Eu tô me sentindo aqui até Tipo, cara Leve mesmo com a moto, cara Muito leve Aqui eu tenho um radar Vamos acelerar agora Eu vou reduzir um pouquinho aqui Pra depois dar um aceleradão maneiro aqui Vamos ver Pra ver o quanto que vai chegar nessa retinha aqui Que tá cheio de carro, né Mas Vamos tentar aqui, tá Passou Acelerou Esse carro preto me sacaneou Não deu porque o carro preto Esse aqui também Eu não sei o que ele quer Entendeu Mas assim, cara Essa aqui Essa moto aqui É que nem a BMW Na verdade, né A GS 1200 Você vai a 180 Passeando aqui, tá Não que seja pra você ir Nem que eu recomende Mas se você quiser ir Você vai A moto proporciona realmente Esse tipo de pilotagem Ela é muito estável Hoje é um dia que tá ventando, tá E eu tô tranquilo aqui Eu não sinto muito vento A bolha Talvez suba um pouco mais Porque eu sou alto Pra mim Se eu subisse um pouquinho mais Seria melhor Seria melhor Eu achava que a suspensão Eu achava que a suspensão dela A buzina baixa Eu achava a suspensão dela Muito macia Mas o retorno também Sei lá Não me transmitia muita segurança Não Essa aqui transmite Como eu falei O freio dessa aqui É um freio bom Também É inferior ao da BMW Tá O freio Mas não é tão inferior Mas é inferior com certeza Mas no geral Entre essa e a BMW Eu vou falar Porque me perguntaram E eu não sou um cara De ficar em cima do muro Eu prefiro essa aqui Que a GS1200 Prefiro essa aqui Eu tô inclusive Seriamente tentado A comprar essa moto aqui Muito boa Você vê Eu tô a 150 Na freada maior Cara Olha só isso Eu tô a 150 Eu freiei Mudei de pista Porra Muito Muito boa A moto freou Fenomenalmente bem Entendeu Se a moto fosse minha Eu subia aqui Só que não é Aí eu não posso Não posso abusar Que não é sacanagem Mas eu queria Quase que eu subo aqui Pra mostrar pra vocês Eu queria fazer subir Isso aqui tudo Mas deixa eu ter a minha Aí vocês vão ver Vai ser um test ride Mais legal Eu queria subir aqui Até naquele ali também Na parte maior ali E a moto sobe fácil Meu irmão Fácil A primeira dela Cara A primeira dessa moto aqui Cara Eu achei mais top Que da BMW Achei muito boa A primeira dessa moto aqui Eu achei sinistramente boa Muito boa Realmente a primeira dessa moto aqui Foi espetacular Achei espetacular O que eu tô demorando um pouco Pra me adaptar Realmente é o freio traseiro Tá O freio traseiro Eu achei ele um pouco elevado Um pouco alto A posição dele E muito curtinho Um totoquinho Entendeu Então você tem que Ficar botando o pé Pra dentro Pra frear O que Eu acho até que a proposta Não é ruim não Entendeu Porque o que acontece Você fica com o seu pé Solto Por exemplo Agora eu vim de Agora há pouco Eu vim de Búzios E o que que acontecia Eu tinha que ficar com o pé Tomando cuidado Pra não tocar no freio Esse aqui Você não precisa Esse cuidado Você bota o pé Na Na pedaleira Né O pé direito Na pedaleira E o pé não encosta No freio Entendeu Porque o freio É muito pequenininho Aí se você quer frear Você vai com o pé Pra dentro E freia É uma questão De costume Mas pra proposta Que a moto tem De ser uma Estradeira Eu acho que A proposta É muito boa Vai funcionar muito bem Entendeu Eu gostei É que eu não tô acostumado Eu a princípio Não gostei Achei estranho Mas Desculpa galera Agora Pegando aqui Agora que eu tô Começando a entender Aqui Começou a vir na minha cabeça Uma explicação lógica E que parece É boa Realmente Eu não posso abusar Como eu falei Eu não sei nem Que pneu é esse Qual calibragem que tá Se tá calibrado Não sei de nada Eu fui lá Na Center Moto Peguei a moto E vim Então Eu não posso também abusar E sem contar Que a moto não tem seguro E não é minha Então É É diferente Quando a moto é nossa A gente Se garante mais Tá aí cara Agora eu usei O freio traseiro Só pra Vamos só usar O freio traseiro Pra esse freio O freio traseiro Na verdade Não freia nenhuma moto Ele ameniza um pouquinho É mais pra estabilizar a moto Principalmente pra Você deixar a moto Mais baixa A traseira Mas Frear mesmo É o da frente Todo mundo sabe O freio que freia A nova superteneira Inclusive Tem uma coisa Agora que eu Me lembrei Que eu tinha esquecido De falar Ela tem o freio combinado Então quando eu aciono O freio dianteiro No caso Que é o que a gente aciona mais Ela também aciona o traseiro Então na verdade A pedaleira traseira Vai ficar mais Por um enfeite Ih caraca Morreu aqui A pedaleira traseira Vai ficar mais Por um enfeite Ou se você quiser Acionar mais Ainda O freio traseiro Mas Dado que É um freio combinado Eu estou acostumado Com o moto Quatro cilindros Esticar mais a marcha Essa aqui não é pra isso Tem que trocar a marcha Antes Um pouco antes O motor não é tão elástico Porque é um dois cilindros Os dois cilindros Ele tem essa característica A marcha não é tão alongada Você não consegue esticar Tanto a marcha Mas Isso aí é feito Para dar força na moto Para ela transpor obstáculos Agora está aí Conforto É uma coisa impressionante Parece até que ela é mais alta Do que a 1200 GS Pelo menos eu estou aqui Me sentindo mais alto E é isso aí galera Então Vamos encerrando por aqui Depois eu faço um outro teste de rádio Porque a galera está muito interessada em saber Valeu? Um abraço para vocês todos Até o próximo vídeo Fui!